Hello everybody, aqui é o Peter Douglas e eu vim para trazer a vocês a lição de casa para esta semana. Bora lá? Começando com a turma do Pré 1 e do Pré 2, nós vamos trabalhar sobre as celebrations, as celebrações. Neste mês, no mês de julho, lá nos Estados Unidos, praticamente no dia 4 de julho, 4th of July, é comemorado o dia da Independência, ou seja, o Independence Day. Então, qual é a ideia hoje? Pegando esse tipo de celebração e trabalhando com a ideia das cheias e com as formas geométricas, vai ficar a missão de nós fazermos uma flag. Flag, para quem não sabe, significa bandeira. Aqui eu apresento para vocês duas bandeiras. A primeira flag, a bandeira do Brasil, que em inglês eu falo Brasil, Brasil. E aqui é a bandeira dos Estados Unidos, que em inglês nós falamos United States, United States. Qual é a ideia? Desenhar a bandeira. Será que a gente consegue desenhar essa bandeira? Fica aqui o meu challenge for you, meu desafio para vocês. E trabalhando com essas bandeiras, vamos relembrar também as nossas colors, né? E aqui tem as colors, as cores que fazem parte das duas bandeiras. Aqui eu tenho, no caso do Brasil, as colors green, yellow e blue. E temos essa faixinha aqui com a cor white. Enquanto a flag dos Estados Unidos, do United States, nós temos as colors red, white and blue. Vamos tentar fazer essas bandeiras? Essa é a nossa primeira atividade. E a segunda atividade, que também acontece nesse dia da independência lá dos Estados Unidos, que são as parades, que nada mais é do que desfile. Que tal nós fazermos um desfile em casa? Como assim um desfile? Vamos escolher a nossa melhor roupa, convidar os nossos pais, tios, primos, subidos, quem está na nossa casa, vestir a nossa melhor roupa e fazer um desfile. Topa fazer isso comigo? Quero só ver, hein? Essas são as duas atividades para o pré 1 e para o pré 2, ok? Ok? Seguindo, vamos para o primeiro e para o segundo ano, que a atividade permanece a mesma. Que atividade que é essa? Além desse dia da independência, que eu comentei com a turma do pré, a Dependence Day, também iremos trabalhar isso. Assim, lá no link da lição de casa, vocês terão este quadro. Com a English Word e a Portuguese Word. Ou seja, algumas ações que acontecem no dia da dependência. A primeira é as parades, que são os desfiles. Barbecue. Barbecue é o churrasco. Como é o churrasco de lá e como é o churrasco daqui? Tem uma pequena diferença. O picnic. Eles gostam muito de fazer picnic no dia do Dependence Day. Hot dog e ice cream. Ice cream por quê? Para quem não sabe, aqui no Brasil, nessa época do ano, mês de julho, se comemora? Comemora não, né? Aqui no mês de julho, nós temos a estação do inverno. Nós estamos no inverno. Enquanto lá nos Estados Unidos, é o oposto. Ou seja, se aqui é inverno, lá é verão. Por isso que o ice cream é muito famoso e muito mais consumido nesse período do ano. Então, para a turma do primeiro e segundo ano, qual é a atividade? Primeiro, copiar essas palavrinhas no caderno, ok? Todas as palavrinhas em inglês e a sua forma em português. E também, fazer uma parade, fazer um desfile. Convida todos os seus familiares para fazer um bagagem de desfile bem legal, bem bonito, com a sua melhor roupa. Vamos tentar fazer? Bora lá? Então, fechamos aqui as lições para o primeiro e para o segundo ano. Agora, vocês vão ficar com a professora Raquel, que trará as atividades para o terceiro, quarto e quinto ano. Obrigado, turminha. Vejo vocês no próximo vídeo. See you in the next video. Hello, pessoal! Estou de volta para mais atividades dos terceiros, quatro e quinto anos. E nessa semana, nós vamos falar sobre as celebrations. Vocês irão escrever algumas palavras muito legais no seu caderno. E também irão acessar o link que está aí na aula. E nós, depois de assistir esse link, vocês irão escrever no caderno uma lista das comidas presentes nos desfiles americanos. Porque lá, todas essas datas são comidas que fazem parte desse processo e da cultura americana também. Então, nós vamos conhecer algumas que você vai escrever no caderno. Vamos lá? Barbecue, que é churrasco. Picnic, né? Que é um piquenique. Hot dog. E o ice cream. Quem gosta de sorvete aí? Então, vocês vão escrever essas palavras no caderno. E depois, como eu já mencionei, montar um super desfile e pode incorporar essas comidas também nesse evento, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de lavar as mãos, manter a higiene. E se precisar sair, usem máscaras. Até semana que vem. Bye, bye!